Estamos de volta, esse é o segundo bloco do nosso Agro Record aqui pela Record TV Paulista. Muito, mas muito obrigado sempre, sempre, sempre pelo carinho da audiência, pela preferência e principalmente pela confiança, tá? Estamos chegando nesse segundo bloco. Aliás, aguenta a mão aí, você vai sair pra votar? Não saiu ainda? Segura mais um pouquinho porque vai valer a pena, tá? E se de repente você já foi, já fez, já exerceu o seu direito democrático de votar, parabéns pelo gesto, tá? A gente vai falar agora de um projeto muito legal na cidade de Tupã, uma parceria, né, entre o SENAR e o Sindicato Rural de Tupã. E esse projeto está ensinando de maneira gratuita a população daquela cidade a cultivar orquídeas e tem cada uma que vale a pena conferir, vai. Você pode até não entender de plantas ou não ter tempo para se dedicar ao cultivo delas, mas diante de orquídeas como estas, a admiração é inevitável. A Márcia gosta de orquídeas desde criança, já cultivou dezenas de espécies e mesmo assim continua se surpreendendo com elas. Sempre tem novidade, né, inclusive esse ano eu fui numa exposição nacional, dois anos não tinha e eu fiquei deslumbrada, né, muita, muita coisa. Aí vem as genéticas, os cruzamentos, né, e assim vai. Aí a cada dia você está com mais orquídea, não tem limite. Muitas cores, formatos. Não por acaso, as orquídeas movimentam um mercado em expansão no centro-oeste paulista. De olho nesta oportunidade, este grupo de produtores rurais da região de Tupã participou de um curso de capacitação promovido pelo Sindicato Rural e o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O objetivo é transformar o que antes era apenas uma paixão ou terapia em alternativa de renda para os produtores. O Sindicato Rural e o SENAR já vêm trazendo esses cursos aqui para Tupã desde 2010, onde a gente quer trazer para a população o desenvolvimento do plantio da orquíde, onde muita gente gosta e traz um benefício muito gratificante, tanto psicológico como também social, né, e de custo para isso. Tem um grande mercado ainda para ser explorado? Ah, com certeza. Nossa, um muito grande mercado tem crescido com isso, vem desenvolvendo e a população vem adquirindo quanto mais e mais orquídeas. E não tem como fazer essa produção adequadamente sem as técnicas corretas, né? Sim, o plantio, no curso são dados técnicas de plantio, desenvolvimento, como fazer isso, essa planta, porque não é fácil, essa planta é meio delicada. Então, nesse curso, é desenvolvido várias técnicas. Então, o produtor, ele sai daqui com conhecimento. Durante o curso, os participantes aprenderam diferentes técnicas de cultivo, adubação e até preparação para a venda. Depois que você adquiriu essas técnicas, montou seu orquidário, faz suas propagações, você pode cultivar, tanto em feira, comercializar em feiras, comercializar nos seus comércios, né, Até mesmo pela internet. Ela tem muita resistência para estar sempre brotando, enraizando e resistindo a vários tipos de climas também. Não é só um comércio. Quem cultiva é um prazer de cultivar e é uma terapia também. Você vê desenvolver uma planta, né, um vegetal que pelas suas mãos ele vai indo bem, vai procedendo, vai como a natureza, como está na natureza realmente. O Lauro e a Maria Aparecida são testemunhas do quanto essa capacitação pode ser importante também para os negócios. O casal fez esse mesmo curso 10 anos atrás e hoje cultiva mais de 10 mil plantas neste enorme orquidário com várias estufas. A gente trabalha praticamente 24 horas por dia, só vem para cá de manhã e sai daqui à noite e sábado e domingo não tem férias não. Mas é prazeroso, é uma coisa que a gente gosta e quanto mais você se envolve, mais você quer mexer. E assim vai indo. Eu percebi o carinho pelo olhar da dona Maria Aparecida. Como é que é trabalhar com essas orquídeas, dona Maria? É muito prazeroso. Não é um trabalho. É um prazer você mexer com elas. Para mim ainda, eu me apaixono por elas. O nosso assunto agora é o quarto de milha. Você conhece essa raça de cavalo que é veloz, é forte, é muito dócil e na lida diária, para quem trabalha no campo, sabe bem o que o tal do quarto de milha pode oferecer. Vamos ver. A raça quarto de milha surgiu do cruzamento dos cavalos dos ingleses e espanhóis com os dos indígenas nos Estados Unidos em 1611. A agilidade desses cavalos foi logo percebida e a raça é a queridinha das competições. Tem modalidade desde a rédeas, que é uma modalidade entre cavalo e cavaleiro somente, harmoniosa, desde o laço, que entra o boi para o pessoal laçar, tem o laço bezerro, tem o ranchorte, tem o timpene, que é uma modalidade mais voltada para a família, que é pais e filhos competindo, que fazem em conjunto, os três tambores. Então tem várias modalidades hoje da raça. No Brasil, existem mais de 650 mil cavalos quarto de milha cadastrados. A raça tem valor, viu? No começo do mês, uma égua quarto de milha foi vendida por 4 milhões de reais em São Paulo e a venda bateu um novo recorde da raça. As éguas geralmente valem mais que os cavalos, já que podem reproduzir e também pela carga genética. Ela é marcada pelo desenvolvimento de musculatura, uma orelha pequena, uma cabeça pequena, a garupa muito grossa, então a harmonia dos músculos, para poder ter esse desenvolvimento de velocidade e agilidade com maior impulsão possível. Gente, para identificar um quarto de milha não tem muito segredo não, viu? Geralmente os cavalos, aqui eu estou com uma égua, eles têm aproximadamente um metro e meio de altura. As orelhinhas estão sempre assim, ó, em pé, como se estivessem alertas a qualquer coisa. Agora, uma característica que inclusive me deu muita coragem para entrar aqui é que são animais muito dóceis. Tem a questão, sim, da agilidade, mas são dóceis e por isso são usados em vaquejadas, principalmente no nordeste do país. Letícia tem 19 anos e é competidora de três tambores. Nas competições, ela já ganhou muitos prêmios. Eu tenho um carro no currículo, sete motos, já fui campeã de barretos, tríplice coroa na BQM. A BQM é uma associação muito grande do quarto de milha do Brasil, né? E dentre vários outros prêmios, tenho mais de 500 mil em prêmios. Já foi campeã até no Texas, nos Estados Unidos. A paixão por cavalos e pela competição com tambores começou quando era criança. Sempre eu via as competições em pecuários, rodeios e sempre quis fazer, montava desde pequena, só que só para passeio mesmo. E aí uma colega de escola fazia e falou, não, vamos lá comigo. Aí eu fui com ela e depois nunca mais voltei, gostei demais e estou apaixonada, sigo essa carreira desde os oito anos de idade. A Letícia conta que o quarto de milha vai criando uma afinidade com o competidor, dia após dia. Isso é essencial na hora das provas. Você treina nele todos os dias para ele estar acostumado com você, você saber, tipo, ah, hoje ele não está no dia bom. Porque tem isso também, hoje ele está no dia bom, hoje não está. E aí sempre quando você tem esse conjunto e dá liga, é melhor, consegue competir e ganhar várias competições. E sabe essa história de que o cachorro é o melhor amigo do homem? Você que não tem essa honra, esse privilégio, busque a ter. É uma questão, a gente não tem palavras para falar, a relação nossa com o cavalo, o ser humano com o cavalo. É paixão, é igual o cachorro, a gente fala que o cachorro é o melhor amigo do homem até conhecer o cavalo. AgroRecord faz agora mais uma parada e já já depois do intervalo tem a receita da fazenda. E meu amigo e minha amiga, olha, acompanhe porque a coisa hoje vai estar bom, hein? Sabe por quê? Porque a gente vai te ensinar a preparar uma saborosíssima receita de contra filé no chimichurri. Tânia Guerra me ensinou, é um tempero argentino, embora pareça japonês, né? Mas não, é um tempero argentino, tá? Uma delícia, vai!